Hoje, na última reportagem especial sobre o programa Crack é Possível Vencer, você vai conhecer o trabalho dos profissionais de segurança pública na abordagem a pessoas em situação de risco. São cursos específicos para qualificar a atuação desses agentes. O uso do crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares, surgiram as chamadas cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga. A pedra é minha, pô, a pedra é minha. A fogo é meu. A pedra é minha. A simulação faz parte do treinamento que profissionais de segurança do DF receberam nas últimas quatro semanas. Sem fazer nada, vai pra lá, não tô fazendo nada aqui não, rapaz. Isso, ok. Esboçou a agressão, isso, contaminou nos olhos, ele vai estar o quê? Vai estar sem a visão, contaminação superficial. Aí a gente faz a imobilização, faz o algemamento, ok. A parte de cênicas, ela ajuda muito o policial tanto a entender o lado do usuário, como também o lado do policial. O treinamento prepara policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais que vão atuar nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. A ideia é capacitar esses profissionais de segurança para o trabalho de prevenção e enfrentamento ao uso de entorpecentes. O Ministério da Justiça já capacitou 1.300 profissionais de segurança pública em 15 estados e no Distrito Federal. Também receberam qualificação 700 instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Os profissionais treinados vão depois repassar as informações a outros colegas. Eles vão replicar isso nas suas unidades para policiais, para agentes, na finalidade de estender esse conhecimento para toda a tropa. Os cursos duram quatro semanas. Os alunos aprendem técnicas de polícia comunitária, modelo que desenvolve o trabalho de segurança em conjunto com a população. A comunidade, ela faz parte da segurança também. Nós queremos dar segurança conforme necessidade às demandas da comunidade. O treinamento também dá informações sobre os centros que prestam assistência a usuários de drogas para encaminhar ou orientar usuários e familiares. Pegamos às vezes uma comunidade carente, desinformada, e é preciso de todo tipo de apoio. São pessoas carentes mesmo, necessitadas. Algumas até o final já de estágio por causa do uso da droga. A segurança é um dos eixos do programa Crack é Possível Vencer. Estão previstos 4 bilhões de reais em recursos federais até 2014, que serão investidos em ações de orientação à população, capacitação de profissionais, aumento da oferta de tratamento e atenção aos usuários e enfrentamento ao tráfico de drogas. Depois dessa preparação, ele está apto a lidar com essas pessoas. Então ele já tem uma mentalidade diferenciada para lidar com esse tipo de infrator. E aí